Sr. Presidente, muito obrigado e desculpe a minha demora a inscrever-me. Sr. Vice-Presidente, Srs. e Srs. Vereadores, Srs. e Srs. Deputados, caros funcionários da Assembleia Municipal e caro público que assiste. Apreciamos neste ponto o Plano de Atividades e o Orçamento para 2022 da Fundação Marquês de Pombal. Ou melhor, neste caso, pelo menos da nossa parte, vamos escusar-nos a apreciar. No nosso entender, só faria sentido apreciar estes documentos se a Assembleia Municipal da Oeira estivesse ao seu dispor uma máquina do tempo que nos permitisse a todos recuar no tempo para uma data em que fizesse sentido apreciar estes documentos. Porque não faz sentido apreciar documentos que projetam a atividade de uma entidade no futuro, quando esse futuro já se transformou no passado. É um exercício espúrio, extemporâneo e que nos vamos poupar a fazer. A única coisa que não nos pouparemos a fazer é pedir um esforço conjunto da Fundação Marquês de Pombal e da Câmara Municipal de Oeiras para garantir que daqui em diante possamos discutir documentos desta natureza atempadamente. Estamos confiando-nos que essas pontes não serão difíceis de fazer. Certamente que, por exemplo, a vogal do Conselho de Administração da Fundação Marquês de Pombal, a doutora Paula Saraiva, não terá dificuldades em fazer chegar a tempo estes documentos da Fundação Marquês de Pombal a alguém da Câmara, eventualmente à diretora municipal da Administração-Geral, que é a doutora Paula Saraiva. Esperando que de futuro seja possível aperfeiçoar esta comunicação, ficamos a aguardar que cheguem a esta Assembleia Municipal o Plano de Atividades e Orçamento para 2023, documentos que também já virão atrasados face ao que é desejável, mas que, ao contrário destes referentes a 2022, ainda virão, esperamos nós, se vierem no decorrer deste ano, em tempo útil de serem discutidos. Quanto ao relatório e contas de 2021, outro dos documentos que está em apreço neste ponto de ordem de trabalhos, e um documento que também chega com algum atraso a esta Assembleia, a discussão, mesmo que atrasada, tem, ao contrário dos documentos anteriores, cabimento, porque se trata de documentos que, ao contrário dos anteriores, projetam a atividade da empresa no passado. Quanto ao conteúdo deste relatório, não precisamos de nos alongar, já que consideramos que o parecer elaborado pela Sra. Deputada Silvia Santos, do Partido Socialista, a quem aproveito, mesmo não estando cá hoje, para agradecer o trabalho nestes pareceres, que é sempre de qualidade, e pareceres que foi emanado pela Comissão de Economia, Finanças e Setor Empresarial Local, transcreve fielmente aquela que é a realidade das contas da Fundação Marquês de Pombal no final do ano de 2021. Temos, no entanto, uma pergunta a fazer relacionada com a atividade da Fundação Marquês de Pombal, mais concretamente com a Casa Igrejas Caeiro. Depois de sucessivos adiamentos, a Casa Igrejas Caeiro foi aberta ao público no passado dia 7 de junho de 2022, mas desde então, paradoxalmente, tem estado fechada ao público. No site da Fundação Marquês de Pombal, no espaço do site dedicado à Casa Igrejas Caeiro, encontramos uma secção que diz eventos, e diz, logo a seguir, entre parênteses, brevemente. Portanto, a Casa, aberta ao público desde o passado dia 7 de junho, tem estado fechada ao público desde então, e esta suposta abertura ao público vai acontecer apenas através de eventos específicos, não tendo havido nenhum, entretanto, nem estando nenhum para já programado e anunciado. É isto? Se nos puderem esclarecer quanto a isto, de preferência em tempo útil, ficaremos muito agradecidos, na certeza de que poderão esclarecer este paradoxo, que é ter uma Casa aberta ao público, fechada ao público. Muito obrigado. Sr. Deputado, mais, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Eu começo a acreditar que os processos de osmose ocorrem também entre o Presidente e o Sr. Vice-Presidente, porque o Sr. Vice-Presidente agora, e não apenas entre outros tipos de organismos vivos, onde efetivamente a osmose acontece, porque o Sr. Vice-Presidente agora falou sem pensar, ou também eventualmente consultou a tela do Marquês de Pombal, mas aquilo que agora disse, Sr. Presidente, eu tento segurar o queixo porque, sinceramente, não percebo de onde é que veio. E, portanto, queria manifestar a minha estranheza quando lhe fiz uma pergunta bastante simples, concreta, relacionada com o assunto, e o Sr. Vice-Presidente não resiste a ir falar de centralismo democrático e outras coisas que não são minimamente para aqui chamadas. Portanto, é a segunda vez que eu tenho de expressar hoje a minha surpresa com intervenções intempestivas vindas do Executivo, se calhar cuidado com as companhias, talvez a tela do Marquês de Pombal não seja a melhor conselheira. Muito obrigado, Sr. Presidente.